Pessoal, eu sou o Rafa Malo e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estamos de volta com o Clash Royale. E hoje, meus queridos, bora fazer um videozinho bem interessante aí, bem rapidinho, pra coletar umas coisas bem interessantes aqui. Não vou coletar nenhum nível dos pés, eu ainda tô subindo e vai ter mega abertura de baús também aí no fim de semana. Porque esse fim de semana não teve dobro de coroa, então me fude um pouco, teve só a corrida de ouro, cara. Mas apareceu as ofertas, mais rápido do que eu achava. Achava que ia aparecer no Natal, ok? Mas já apareceu antes, cara. São as ofertas aí de Natal, ok? Já comprei inclusive uma delas, mas não deu pra gravar porque bugou minha oferta, cara. Bugou a oferta pra variar, bugou e o pagamento atrasou, tudo mais e tal. Mas chegou logo depois, não deu nem pra tirar print da torre, cara. Que é essa skin de torre aqui, a caverna de Natal, que eu vou usar aí pra frente nos próximos vídeos, ok? Então sem mais delongos, pessoal. Se inscreve no canal e deixa o seu like. Hoje mesmo eu já vou postar as regras aí pra você conseguir concorrer o meu novo gift card que eu vou lançar aí pra vocês de 30 reais. Vou sorteá-lo e pra você saber as regras é só me seguir lá no Insta e no Twitter que vão estar aí na descrição do canal, ok? Só lá na descrição já vai estar o link, é só clicar e foi, ok? Então sem mais delongos, pessoal. Bora coletar aí também, tem um baú de guerra de segundo lugar. Temos coletado, espero que venha lendária. Espero que venha herói. Tudo do mundo veio lendária, cara. Finalmente, depois de séculos, qual lendária vai vir? Qual lendária vai vir? Fava round, interessante. Estamos próximos de o Paulo e já ganhamos lendária. Isso já vale seu like, cara. Nossa, meu clã, cara. Meu clã tá em segundo lugar faz um século, cara. Um século que meu clã tá em segundo lugar. Triste a situação, mas eu não vou abandonar eles não, ok? Sem mais delongas, não vou coletar esses níveis. Bora coletar meu baúzito grátis e depois mostrar pra vocês a minha skin. A minha skin de torre, baúzinho. Lixo. Nem épica veio nessa merda. Já coletei aqui e tal. E bora coletar um emote. Quero esse emote aqui. E vocês perceberam a minha gema lá em cima, né? Pois é, essas gemas grandes aí que eu também consegui nessa oferta aqui que eu comprei que não estava com vocês. Mas eu vou usar essas gemas aí não pra abrir. Eu ia até abrir um baú aqui de rei lendário. Mas não vou abrir não porque eu vou usar essas gemas aqui pra coletar mais emotes. Eu quero mais emotes, cara. Eu tenho bastante, mas eu quero mais pegar uns 10, 11 aí, ok? Com o dinheiro que eu tenho. E esse aqui é o novo. Bravíssimo, cara. Fiz uma lista dos mais preferidos entre os que eu não tenho, ok? Então, se você não viu o vídeo dos emotes, Está aí no canal. Eu cortei recentemente mostrando todas as animações de todos os meus emotes. Não tem um vídeo até aqui meio longo. Mas vale a pena pra quem gosta dessas coisas, cara. Tem a raiz de Clash, né? Tem a raiz de verdade. Então, tem umas coisas interessantes pra fazer com os meus itens mágicos aqui com vocês, ok? Tipo, isso aqui. Bora upar um... O meu Zap logo pra nível 14. Zap é essencial até nível 14, né, cara? Ganhamos aí 12 mil pontos, 2 mil pontos estelares. Não tem mais nenhuma carta pra upar pra nível estelar, né? Qual que eu ia upar mesmo? O canhão, né? Lembro que seria o canhão. E o Ariete. O Ariete também é brabíssimo com nível estelar máximo, Mas teria que o pai, ele... E... Como baú de... Teria que o pai, ele... Em ouro antes, né? Cadê essa porra? Ariete, caralho. Pra melhorar. Era o Ariete mesmo, cara? Não lembro se era o Ariete melhorado. Vamos ver. Pera aí. Ora, caralho. Não, não é. Quase que eu merolho a carta errada. Qual que era, mano? Esqueci. Era... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, lembrei. Era o carrinho de canhão. Não era? Ué. Ah, tá. Ué. Ah, só tem dois, porque só dá pra eu melhorar pra dois. Então, bora funcionar aqui. Eu quero esse carrinho de canhão nível máximo. Detalhes. Bora ver o nível estelar 2. Bora, nível estelar 3. Não tenho. Então, sem mais delongas. Bora mostrar aí eu usando a minha nova torre no campo de treino, ok? A internet não tá muito legal pra batalhar agora, mas olha só, cara. Que braba, meu Deus, cara. Que torre absurda. Cheia de neve aqui atrás, mas pela frente ela é mais bonita, cara. Até agora ela vai tá aí na thumbnail. Eu vou mostrar pra vocês depois, ok? E ela tá brabíssima. É um lenhador ou um bárbaro aqui? Caído na neve, cara. Que brabo, mano. Primeira vez. Temos uma tropa no meio da... 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 Da skin, cara. Que brabíssima. Essas skins, cara. De oferta aqui no fim de ano são sempre muito boas. Vamos ver aí como vai ficar ela destruída. Deixa eu só dar um zap aqui. Pra gente ter uma noção mais limpa de como vai ficar. Olha só. Fica a janelinha ali, um pouco de neve, um baúzinho. Show. Um tijolinho, ok? Vou jogar aqui só pro cara jogar minha arqueira brabíssima também. Olha, eu fiquei muito feliz com esse machadinho aí. Brabo demais, mano. Brabo demais essa árvore também. Linda, lindíssima. Mas o melhor da sua skin realmente, cara. É o bárbaro aqui. Não sei se é o lenhador, cara. Eu faria sentido que é o lenhador, né? Mas ele tá caído ali na manguaça, né? Provavelmente foi uma noite aí muito louca aí de fim de ano. E ele... O que ele fez? Ele se entupiu de fúria. Ele se entupiu de fúria e... Muita, muita fúria mesmo. Que é uma bebida alcoólico, cara. É que nem energética. Deixa você enérgico isso. Mas vamos lá, pessoal. Destrói a minha torre pra mostrar logo. Pelo amor de Deus, cara. Quero ver como ela é destruída. Vamos, vamos, vamos. Faça o meu favor, hein? Porra, tá difícil. Ó, conseguiu. Parabéns, você é muito bom. É, realmente é um bárbaro. Porque tem uma... Uma espadinha ali. É, eu conheço bem as tropas. Inclusive o bárbaro, ok? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vocês vão ver eu jogando com essa skin... De torre. Brabíssima pra combinar aí com a... Ou jogar também aqui na nova... Nova... É... Nova não. Já tá três temporadas essa... Três temporadas dessa arena aqui. Mas é uma arena de Natal. E eu vou jogar com ela e minha skin, ok? Quem sabe a gente não pega alguém com a skin mostrando de frente. Mas em breve eu vou mostrar pra vocês, ok? Coletando aí os últimos níveis do Pass. Livro lendário grátis, meus queridos. Então não percam. Se inscrevam aí no meu canal. Entrem lá no meu clube, no Browstar. Se tá precisando de gente lá. Se inscrevam aí. E me sigam no Twitter, no Instagram. Pra participar ainda do sorteio do GIFICARD de 30 reais. É nóis, pessoal. Falo.